E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra O vídeo de hoje tá sensacional, é aquela série O Invasor galera, vamos pro episódio 13 Acho que é isso né galera, acho que é isso Nosso cofre aqui tá todo barulhado, todo bagunçado aqui cara Tá todo destruído né galera, vamos lá, vamos pegando aqui as paradas aqui, vamos jogando a madeira pra cá, beleza Vamos ver esse outro aqui, tá aqui, show de bola Primeiro que a gente vai fazer aqui galera, a gente vai fazer o chão tá galera, a gente vai focar no chão aqui Porque aquela paredezinha ali é fácil demais fazer cara, fácil demais Eu posso pegar e fazer agora, mas aí a horda vai vir e vai derrubar de novo, então não vale a pena tá galera Então não vale a pena fazer agora isso daqui tá galera, beleza, vamos lá Vamos lá, vamos ver se tem umas paradas aqui ó, tem uma cenourinha aqui pra gente aqui A gente tem que pegar aqui as paradas aqui pra poder mandar fazer ó, vamos jogar 10 aqui né Vamos jogar logo esse kit pra cá Então vamos lá, vamos lá, devagarinho no miudinho aqui ó Não, aqui é esses seis, essas seis paradinhas ali, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar pra mim aqui galera, pro meu boneco né, é moleque, vamos colocar aqui que a gente tá minha filha de Deus né cara A gente também tem que dar uma alimentada ali, beleza? Tá maneira aqui, vamos ver aqui nas pedras aqui galera Com certeza a gente vai ter que botar mais 20 lá tá Isso aí ó garota, aí sim, a gente vai fazendo as paradinhas aqui da hora galera Pra poder, pra poder a gente fazer a nossa fortaleza aí, botar naquela porra parada ali blindada ali cara Vocês vão ver como vai ficar aquilo lá, boladão mesmo Beleza, vamos aqui no, na parada de fazer, na fornalha aqui ó Pegamos só três aqui, beleza, vamos colocar aqui, show Beleza, cadê? Vamos ver aqui nosso inventário aqui cara Tem aquelas paradas de ferro ali né galera, tem aquelas paradas de ferro ali Tá tudo junto ali com pedregulho, ferro Vamos lá, isso aqui é o que? Isso aqui é sucata galera Isso aqui é sucata, beleza, show O que a gente precisa aqui, vamos, vamos Vamos pegar aqui cenoura aqui ó Cenoura tem pra caraca galera, cenoura tem de montão Olha isso aí Pô, nós estamos com bastante comida aqui hein galera ó Vamos ver aí como é que tá aí ó Olha como é que a gente tá aí bonito Forrado galera, forrado de comida Tá maneiro Vamos ver O que a gente faz aqui cara Vamos pegar essas seis cenouras aqui A gente pega e joga nessa fogueira aqui né Joga nessa fogueira aqui, beleza Show de bola O que a gente precisa fazer aqui cara? A gente precisa construir mais coisas aqui A gente precisa construir mais uma fornalha galera A gente precisa construir A gente tem que construir nossa moto né cara Aqui a gente construiu, beleza, show A gente tem que construir aqui, essas paradinhas aqui ó Ó Próximo vídeo a gente vem construir essas paradas aí ó Construir a máquina de costura aí ó Ih, tem muita coisa aqui pra gente construir já de boa hein galera Galera ó, ó moleque Isso aqui o que? Bancada de armeiro a nível 34 Tamo no nível 30 galera Tamo no nível 30 aqui Vamos ver aqui a arma aqui Vamos pegar uma armazinha decente aqui né galera Vamos pegar uma arma decente aqui Vamos pegar essa arma aqui Que tubarão curte demais né Vamos equipar com ela Beleza, show de bola Vou sem roupa mesmo tá galera Vou sem roupa mesmo Porque aqui a gente o que? Carne de pescoço Vamos ver esse baú aqui Tá bonita Aqui tem bastante coisa top galera Tem bastante coisa top aqui Beleza, show de bola Vamos lá Vamos ver se a gente consegue alguma parada maneira aqui Vamos dar uma farmadazinha aqui Tomara que pouco Já vi um vendedor aqui né Pra gente poder tentar Negociar com ele Essa é uma boa Vamos fazer o seguinte Vamos Não tem nada aqui né galera Não tem nada aqui Tem o bunker ali Vamos na Floresta A gente precisa de pedra de madeira A gente precisa dos dois Na verdade né galera A gente precisa dos dois Vamos mudar a invadida aqui No bosque No bosque aqui Vamos botar um correr aqui galera Repara que eu tenho Eu tenho umas paradinhas aqui Vamos ver se eu tenho umas coisas Pra cá De armas Eu só tô com aquele facão ali Tá galera Então a gente tem que ficar ligeiro Porque eu só tô com aquele facão ali Então aqui eu vou matar os verdinhos Tá galera Então eu vou ficar esperto aqui Pra poder matar os verdinhos aqui Que cospe tá galera E o resto a gente vai de boca Eu tô com um facão maneiro aqui ó O problema é que a gente tá sem roupa aqui Tá pra invadir aqui É um pouquinho mais delicado né galera Vamos lá Vamos pegar essa parada aqui Beleza Show Pega essa madeira aí Aqui ó galera Como a gente é fraco ainda Toma um level baixo A gente vai na disciplina aqui No miudinho aqui ó Vamos devagarinho aqui Eu vou na farmada aqui Junto com vocês aqui Beleza Até esperar o O escandango chegar Tá galera Enquanto ele não chega Vamos fazendo um zigue-zaguezinho aí Pra ver se o controle não baba Galera o controle Ó Ó Chegou aqui ó Cuspiu né galera Porra Dei mole Eu trombei com ele Ele me cuspiu Tirou 11 11 de De vida nossa aqui Tá galera Mas tá maneiro Galera Meu controle deve chegar agora Essa semana Entendeu Na verdade chegar agora não né Porque eu nem encomendei Mas eu vou comprar ele Entendeu Pra poder Fazer a invasão no bunker Tá galera Aí vai ficar top Porque eu vou invadir o bunker Aí vai ficar maneiro Nessa continha aqui Baixa aqui Invadiu o bunker É moleque Vocês vão ver Que vocês são É possível Todo mundo Invadiu o bunker Tá galera Não é nada De anormal O bunker Beleza Então vamos lá Mais uma voltinha aqui Olímpica aqui Pra poder Pô a tubarão Por que tá no zig zag aí Tô no zig zag galera Por causa do controle Tá Então beleza Show Tem pedra pra caramba aqui Tá galera Tem pedra pra caramba aqui Beleza Eu não sei nem se a gente já Desbloqueou Pra poder fazer o facão Hein galera Não sei nem se a gente já Desbloqueou isso Tem um candango ali Beleza Show E vamos lá Vamos lá disciplina lá Isso aí garoto Beleza Agora a gente vai invadir aqui Vamos invadir aqui Ó Tem pedra pra cá Pedra a gente vai pegando aqui Depois a gente pega Deixando automático aqui Tá galera Beleza Come aí Opa Quase Come aí Show Show Boa garoto Boa Pegamos o cartãozinho C Ah tem um zumbi Aqui é bom Aqui é bom Tá Pega aí Show Ih moleque Tá ficando bonito Galera Tá ficando bonito ali Ó Vamos lá Vamos pegar logo aquele candango ali Por trás ali Acho que verdinho não vem mais aqui não Hein galera Eu acho que não Show Já arrancamos o cucurucu dele Beleza Pega ali ó Vamos ver o que tem nesse caixote aí Tem mais dois caixotes ali Tá Tem mais dois caixotes não Tem mais um caixote ali Beleza Show Vamos lá Uma abaixada aqui galera Uma abaixada Qual dos dois a gente pega ali A gente vê aqui ó Esse é de 40 E esse é de 80 Tá Então a gente vai logo nesse aqui ó Arranca o cucurucu dele aí E com o outro Duas porradinhas Detona ele Beleza Show Show de bola Nem tirou vida da gente galera Nem tirou vida da gente Tá bonito demais E agora galera Agora tem a paradinha aqui Ali eu acho que é um gigante ali Aquele gordão hein galera Eu acho que ali Aquele gordão A gente vai pegar ele de boa Tá Aqui Opa Tem outra paradinha ali hein galera Vamos jogar essas paradas pra lá galera Vamos jogar essas paradas pra lá Beleza Show Que a gente vai ficar limpo aqui Pra poder farmar as paradinhas ali Beleza Come aí Umazinha aqui Já vamos pegar logo aquele ali por trás ali ó galera ó Show Sapeca ele Já arrancamos o cucurucu dele Já pegamos a cordinha dele ali Ali tem mais aí hein galera Tem mais um ali sozinho ali Caraca Tem um montão galera Olha quantos caixotes tem aqui cara Olha quantos caixotes Rapaz Rapaz Show Galera Ah moleque Aqui vai ser um Um farm lindo cara Que isso É muito É muito Zumbi aqui cara Abre aí Esse parada aí Pega aí Vamos ver o que tem nesse caixote aqui Caraca Malandro Pirei agora Pega tudo aí Show Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Vamos jogar tudo pra cá Barulhinho aí Da parada aí Vamos beber uma água aqui Vamos jogar pra lá Show Moleque Tem mais caixote ali ó Esse aqui eu abri Não Esse aqui eu abri Esse aqui eu abri Beleza Show Vamos lá Vamos pegar aquele zumbi ali Por trás ali ó É o lobo É o lobo Show Já caiu Agora tem esse outro aqui hein galera Tem esse outro aqui A gente pega ele E eu acho que a gente não vai chamar a atenção dos outros Opa Chamou Mas não chamou a do gordão Pelo menos isso né galera Não chamou a do gordão É moleque Que isso Show Pega aí ó Moleque Tem um ali hein galera Tem um ali esperando a gente ali Show Ih O padre é de 80 Esse aqui é de 80 Show Arrancamos o cucurucu dele ali Rapaz Moleque Tá sinistra aqui hein Tá sinistra Vamos comer uma paradinha aqui rapidão galera Rapidão a gente Full Por isso que é bom A gente pegar essas frutinhas né galera Então Se ligou na estratégia É isso aí ó Pega essas frutinhas aí Vamos pegar logo esse candango ali galera Vamos pegar logo esse candango ali Show Caraca Quando você faz a estratégia certa galera O controle não atrapalha Entendeu Aí você Consegue farmar muito Galera Consegue farmar muito Vamos abrir esse caixote aqui Eu não tinha aberto esse daqui né galera Ó O grandão tá ali olhando pro tuba O grandão tá ali olhando pro tuba Rapaz Que bonito hein galera Que bonito Vamos lá Outra arma aqui galera Outra arma aqui Caraca Malandro Joga pra lá Cordinha lá Esse aqui a gente joga fora Essa parada aqui a gente vai jogar fora Porque Quase que eu jogo o microfone no chão galera Quase Beleza Show Vamos aqui por baixo Aqui galera Que eu quero matar todos os zumbis aqui Pra depois a gente começar A nossa Não vou pegar vocês agora não Tá galera Não vou pegar vocês agora não Vamos matar esse zumbi aqui Show Arrancamos o cucurucu dele Que tem pra gente um paninho né Pega fruta aí Fruta é top Fruta é top Vamos lá Vamos lá Olha ele ali galera Vamos pegar ele ali Vamos pegar ele por trás ali Vamos pegar ele aqui Tomara que o outro não venha né Se o outro vier Vai dar ruim galera Show 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 Ih moleque Não vai dar nem tempo de pular Que a gente vai arrancar teu cucurucu Vamos arrancar teu cucurucu Ora moleque Aí sim galera Pegamos esse aqui ó Esse vacilão aqui Show Pega aí ó Corda Ali tem outro ali hein galera Tem outro ali Sozinho ali ó Solitária ali Não tem mais um lá É o lobo mau O lobo mau não arranca a vida da gente não Galera Tão me mandando muito bem Cara Tão me mandando bem Quando o controle ajuda Cara A gente tem a experiênciazinha já no jogo Vai de boa cara Vai de boa Olha isso aí Rapaz Show Zeramos Zeramos o mapa Zeramos o mapa aqui Matamos todos os zumbis Tá galera Porque aqui nós é carne de pescoço Beleza Vamos pegar aqui essas paradas Desses bichos aí E a gente vai só no farm aqui Tá galera Hehehe Moleque Aí sim Próximo vídeo galera Vai ser projetando a nossa A nossa base lá Tá galera As paradas pra poder fazer lá Pra poder ficar irada Beleza galera Então Eu vou deixar a parada aqui no automático Aqui Farmando tudo aqui Que tem direito pra gente Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Aqui vai ser só gameplay Por enquanto A gameplay mais ou menos Tá Mas daqui a pouco vai começar A ficar carne de pescoço Valeu Conto com o apoio de todo mundo aí Tamo junto Abração Fui Tchau Obrigado.